Excelentíssimo, senhor presidente, vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste, você que está nos acompanhando através da Jeremias FM, do YouTube, do Facebook, do Vada Barris, de Pôr de Alba Noite, agradecer a Deus por estar aqui, pela chuva que nos está mandando, pela vida, pela saúde, por tudo. Vereador Benedito, em relação aos artistas de Jeremias, nós esperávamos que a secretária venha essa aqui, mas ela não veio, né? E vamos pedir a Deus que amanhã, vereador Jair, o presidente sancione essa lei, que eles não sancionarem os artistas de nossa terra perto do imposto. em coronavírus, em coronavírus, vereador Jair, ao termo da audiência, eu me informei lá e mandaram me dizer aqui como foi pago lá os artistas. Aí me mandaram dizer que as pessoas que se enquadravam na lista da lei preenchiam o formulário que faziam a transferência, e aqui teve esse todo, não empenhado um para outro, e hoje nós estamos aí que se o presidente não sancionar a lei, os artistas perdem, mas vamos confiar em Deus primeiramente, né? E a culpa aí, como a secretária disse que era dos artistas, a culpa, desculpe secretária, mas é falta, falta da senhora. A senhora foi quem perdeu o prazo aí, viu? Vamos assumir as culpas, vamos ter um pouquinho de humildade. Em relação, senhor presidente aí, secretário, requerimento verbal, por favor, que o secretário de Infraestrutura coloque a válvula na praça da Rosa Mista, segundo moradores, que isso está lá no tomo escuro. Posse quebrado do Muita Alegre, mais dois anos, eu vou cobrar aqui enquanto confeta, vou ter cobrado todas as sessões. Barca da Volta, venha do Zumbi, venha do Cacá, Pá d'Água, boa sorte. Outro pedido verbal aí, senhor secretário, que o gestor coloque a bomba lá, em Terra Nova, para bombear água, até a casa de seu domingo, Louro e Beto lá, que na gestão do prefeito de Antônio Chaves, o senhor deixou lá um bombeador, uma caixa, e vim quinhentos metros de canos, que tem quase três anos, e não fizeram esse serviço. A gestão de Antônio Chaves deixou na época o secretário Marcelo Romão, deixou lá, no último dia do seu governo, no inaugurado do governo, no outro dia que assumiram o gestor do prefeito de Antônio Chaves. Falta de médico, venha do Sidney, venha do domingo. A Lagoa do Mato está sem médico, há quase sete meses. Sete meses sem médico. Não. No hospital, se tiver médico, tinha médico, mas está, tem agora os dois médicos, para dizer convite e emergência. Tem, querendo agradecer a Deus, e esses vereadores que cobraram, que cobraram. O senhor viu lá no canxé, o médico está sem tempo, porque ele tinha cadeira no canxé. Foi a cirica, está sem médico mesmo, o cacarrão viu, está sem médico, a cirica, cacarrão. Marada Vermelha também sem médico. Montalegro sem médico. E não só é só o povoado da Lagoa do Mato, não. E lá o médico atende, Lagoa Escondida, Caraíbas, Porto do Angílio, Pintada, Cipó de Leite, Jiquiá, Barra Nova, Ramos, Lagoa do Mel, Jardim Neio, E Quirino, E Bom Jesus, atende lá. Como também, como também do Muita Alegre. Atende do Muita Alegre, Santana Coelho, E aquela região, Vamos e Vamos, Como também da Cilindro, que atende na Lagoa do Inácio, Que não tem medo da Cilindro, que não tem na Lagoa do Inácio. E Viração, E está faltando remédio, velhador do Inchato. Nem de Ipiru não está tendo. Nós começamos a visitar e cobrar, Em janeiro, fevereiro, E começamos a botar um pouco de remédio. E agora, está faltando de novo. Está faltando de novo. Remédio não está tendo. E aí? Dinheiro tem, meu amigo. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Valeu.